Meu nome é Alexandre Linhares e eu estou oferecendo disciplina de Bitcoin, Cryptocurrencies, Blockchain, contratos inteligentes, etc. Essa disciplina tem dois pontos que eu acho fundamentais. Uma parte é como funciona o Bitcoin, como funciona o Blockchain, qual é a filosofia por detrás do sistema e qual é a tecnologia por detrás do sistema, por que é um avanço tecnológico tão grande, por que o Bradesco e o Itaú fazem parte de um consórcio em Nova York para estudar como aplicar blockchains. Então a gente vai buscar entender como é que funciona esse sistema, quem está interessado nesse sistema, quais são as novas indústrias que podem surgir com essa nova tecnologia. E o outro lado do curso, o outro lado da moeda é que o Bitcoin, por exemplo, não surgiu num vácuo, ele surgiu no momento da crise de 2008, ele surgiu no momento onde a gente tem uma série de governos completamente endividados, a gente nunca teve governos tão endividados em tempos de relativa paz, a gente tem esses governos basicamente imprimindo 200 bilhões de dólares por mês e entregando para bancos que também estão quebrados, e esses bancos pegando e comprando bonds, emprestando de volta o dinheiro para os governos. Então provavelmente essa história ainda vai ter uns momentos cômicos vindo pela frente. E talvez não seja tão engraçado. O Deutsche Bank, por exemplo, a imprensa não fala nada sobre isso, mas o Deutsche Bank está sob intenso estresse e ele pode quebrar. Nada aparece na imprensa, eu não consigo ver nada na imprensa, tirando os blogs de finanças, etc., quando está todo mundo preocupado com o que está acontecendo no Deutsche. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. E aparentemente é sério. Um outro problema grave é a questão de juros negativos. Em 5 mil anos de história, em 5 mil anos, desde o faraó Ramses até hoje, a gente nunca teve juros negativos. E todo mundo age como se isso fosse normal. Isso não é normal, isso não vai terminar bem. E quem fala que conhece, que entende, que estudou matemática e que está tudo sob controle, realmente, na minha opinião, é um charlatão pseudo-científico. A gente vai descobrir isso da forma ruim, da pior forma possível. A gente vai ter que passar por um túnel na história onde a gente vê o resultado de juros negativos, que o I e bancos ultra-endividados e ultra-leveraged. Então, o Bitcoin faz parte desse sistema. Ele é um novo entrante nesse ecossistema financeiro e ele pode ser um asset pouco correlacionado com os assets tradicionais, como bonds e stocks. Então, a gente vai olhar por que as pessoas têm interesse em investir em Bitcoin, Litecoin, etc. Então, a base do curso é essa. E quem tiver interesse de bater o papo antes de começar, minha sala é 509 e eu estou quase sempre lá.